Em tradicionais desfiles que já se tornaram no Brasil as mais altas festas de elegância, o mundo social contempla e admira com entusiasmo este resultado final de um demorado trabalho de conjunto e que justifica um orgulho. O belo tecido, o belo padrão e o belo modelo são nacionais. O belo padrão e o belo padrão são nacionais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto